Música 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 Napasadig itipan kita Kacape Kami hindi ako Mula Mula Estou ligando-se para que eu venha para a minha vida. Eu vou te dar a primeira música. Salvation Kung nagtaway tayo At tayo naway Sa kiyakan At kapito At sa dalila Walang umulang Ang salita Ibuahay At Lahat ito Ay Mawala Ibuahay Isipo Mungkete Papatayo At O que é isso? O que os nossos inimigos estão me ligando Não pode ser um somente ou não? Tudo isso é um paligão E o que nós podemos? Amém. 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 É tudo mais que eu não me importo E não me importo Não me importo Não me importo Com a sua vida Eu não me importo Não me importo Não tem nada que me gostariam Meio que não me diga Eu quero mais estar Eu não sei se eu Não pode ser que eu Não me diga em você E sempre jovem aqui na boa, sa ilumina mundo Amém. 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 Dei eu não pudor, mas não se põe. Não se põe, não se põe. E eu não põe. Não se põe. Mas eu não pudorço. E não se põe em novo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O que é o que é o que é o que é o que é? Amém. 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 Se você olhar para o meu olho, não sei se você não conhece Mas o que você quer dizer, não sei se você não conhece Você pode perguntar sobre o que você não conhece Você pode perguntar sobre o que você não conhece No one can't die, but nothing may lie, still you can't cry. It's time made by, looking at the light, I'll be by your side, well by your side. Yeah, you just need to close your eyes so you give up, the rest of your life. Amém. 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 Oh 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 Tanto que nos deprimo Tanto que nos deprimo E até a hora Tanto que nos leva Eu vou dar uma coisa Não está me apresenta Eu não estou 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. Sim, sim, sim Amém. Se o pino pão, vale o que você vai Se o pino pão, você é o que você vai Se o pino pão, vale o que você vai O que você vai Se o pino pô, vale o que você vai Se o pino pão, vale o que você vai Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?